Então eu aqui, minha filha, temperando aqui, minha filha, outro frango daquele que eu fiz um dia desse, só que dessa vez eu vou fazer um temperinho bem diferente, viu minha gente? Como sempre, né, eu vim lavar aqui o frango todinho de novo, lavei com vinagre, depois cozei água ali aí peguei aqui cebola, alho, pimentão, coentro, peguei limão, tô fazendo do jeito que a minha cunhada disse, minha gente um pouquinho de água, azeite, e aí minha filha, botei aí aquele tempero mineiro, colorau, coloquei o cuminho coloquei, deixa eu ver mais o que foi, coloquei o chamichume e tasquei um pouquinho de sal, gata coloquei só um pouquinho, né, e aí já vim bater aqui, ó, chacoalhando aí, pra ficar aquele tempero bem cremoso batei ali a tampa, que eu digo, não se perde nada, depois eu vim tascar aqui dentro, minha filha aí vim, é, melar aqui, depois botei aqui por cima, aí fiz aquela melança todinha, depois vim levantar aqui o couro, pra botar mais tempero por dentro desse couro, aí depois que eu lembrei que eu não tinha ainda furado a bicha, né, eu vim furar, eu digo, oxe, como é que vai pegar esse tempero aqui? Furei, minha filha, quando eu pensei que não, ela vem Maguila com um saco ali, minha gente, porque eu não tinha outro saco, Maguila disse, bota nesse mesmo, mas esse saco tá limpo, minha gente, tá virgem, Maguila disse, tem nada não, tá virgem, aí eu fui, minha filha, botei ali, ó, o restinho do tempero, aí amarrei, quando eu acabava, fui fazendo assim, botei lá na geladeira, pra quem assar, a minha cunhada, minha filha, que eu ia trabalhar, no outro dia, né, botei lá pra ficar, aí aqui eu não trabalho já, minha filha, no dia seguinte, cheguei em casa, Maguila tava ali lavando os pratos, que ele almoçou, e deixou ali sujo, eu digo, depois você vai lavar, que eu não vou sair, vou tirar esse monte de prato, não, aí vim tomar, me ajeitei, cozinhei meu cabelo, né, vim pitear aqui círios, que hoje eu já não tenho mais, tá caindo meu círio, minha gente, quando olho, minha filha, Maguila ali deitada, não tem mais ajeitei não, hein, cuide meu círio, tava ali deitado o gato, a gente já ia sair, depois tentou falar, foi que ele foi, pra pegar a roupa dele, pra poder se ajeitar, dizer ele que já tinha tomado banho, né, e viva, viva a sociedade alternativa, isso, cantando, todo empolgado, vestiu ali a roupa dele, todo de branco ali, minha filha, um feliz ano novo pra todos vocês, minha gente, começou a fazer pose ali, minha filha, olha a gata, eu disse aí, Maguila, vai ficar de preto mesmo, ele disse, oxe, eu sou o cara. Chegamos aqui na casa da minha sogra, damos de cara com a Esté e a Lívia, minha gente, aqui a Yasminha e o Júlio, aqui minha cunhada disse, Miriam, vá lá pra você poder tirar ali o frango, aquele frango gato, que eu tinha deixado temperado pra ela assar, o gato que assou foi ela, viu? Olha só, gente, a lasanha aí, que a minha outra cunhada tinha feito, aqui as coisinhas, aí ela veio, né, minha gente, tirar aqui, pra poder botar aqui nessa travessa, né, botei ali, ó, gente, eu gostei dessa dica aí, ela botou ali esse papel alumínio ali na ponta da asa, que é pra não ficar a ponta da asa seca, né, gata, que às vezes fica seca, né, peguei ali no caldinho, joguei ali em cima, depois joguei aqui, esse caldinho aqui, aqui é pro cachorro, viu, gata, hoje ele vai passar bem, aí, gata, aí as minhas falaram pra botar a comida dela, eu digo, minha filha, bota um pouquinho, é que tem que ir de comida, minha filha, eu digo, minha filha, isso aí não dá nem pra entrar um buraco no meu dente, que ela come bem pouquinho, minha gente, aí eu vim colocar aqui o meu, né, coloquei de tudo, um pouco, né, coloquei lasanha, coloquei farofa, coloquei um pouquinho de salpicão, e assim eu fui enchendo meu prato, né, gata, coloquei isso aqui, coloquei frango de novo, só que eu não mostrei, né, gente, a Maguila chegou, viu no outro vídeo, você estava perguntando aí por ele, viu, ele chegou, ele tinha ido dar a benção ao amigo dele, só que a minha soca estava ali rindo, porque a gente disse que ia levar comida pra casa, pra não fazer comida no dia seguinte, ela disse, só porque vocês trouxeram a marmita, porque toda vez a gente traz a marmita dela e não devolve, minha gente, aí a Maguila pegou ali uma marmita de sorvete, ela disse, era pra vocês terem trazido a marmita de vocês, só que aí ninguém lembrou, né, minha gente, fomos tudo desprevenidos, aí pegamos de sorvete, que é pra garantir que não vai ficar, né, lá aqui em casa, aí gata, é, Maguila pegou ali, né, botou salpicão, botou frango, botou tudo, gata, assim amanhã eu já não vou cozinhar, né, eu aqui passou bem também aqui, gata, o Spike. Já tá na hora de ir embora, a mulher tá aqui adulando pra ficar. Não, você não sabe comer, pé na estrada. Tá curiando a Yasmin com o Marco Jackson pra não ir pro chão, tá ligado? Aí fica aí, que história... Tá, não é pra ir. E eu vou fazer o quê? Ah, a mamitinha, a gente já se fez. Ah, a mamitinha que ele já fez. Já livrei ela de fazer o progresso até amanhã. Bora, 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 se levante. Gente, feliz ano novo pra todos vocês, meu gente, Deus abençoe cada um de vocês, gatas. Já vai começar os fogos, viu, Maguila já tá aí dormindo, minha filha. A gente viu logo cedo a casa da minha soca, queria ficar mais, ele não quis. Ele vai trabalhar amanhã, meu gente, de manhã. Que ele tava trabalhando da noite Aí o horário dele vai mudar amanhã Ele vai começar a trabalhar pelo dia Aí pronto Aí ele já quer dormir cedo Ele disse que nove horas já queria tá dormindo Só que aí eu consegui segurar ele até umas dez e meia Aposto, viu? Eita Jesus Aí as minhas queriam ir lá pra orla Minha gente, pra poder ver os fogos De última hora Eu digo, pronto, daqui que a gente chega na orla Que a gente mora no bio Daqui que a gente chega na orla Os fogos já iam ter passado Só vai chegar lá e voltar Aí eu peguei e não fui não, minha gente